Olá, eu já quatro, tudo bom com vocês? Professor Sandro Guerra, aula de artes na TV Educa e Pojuca. E hoje falaremos, dando continuidade à nossa aula, falaremos sobre o cinema brasileiro, na parte 2. Vamos nessa? Vamos lá, galera! Continuo com essa imagem maravilhosa da Fernanda Montenegro e do Vinícius em Central do Brasil, que é um filme incrível, de 1900 e... 1900 e quanto, minha gente? Eu vou sem óculos, deixa eu colocar, porque esse filme é o ano errado, né? Pelo amor de Deus. 1988, né? Esse filme é fantástico. Não é 88, não, esse filme é 98, viu? Não é 88, não, esse é 98. O professor digitou errado isso aí. 1998 esse filme. Por favor. Cinema brasileiro. Recursos humanos, técnicos, financeiros e a barreira do idioma. Vamos ver o que é isso aqui? A retomada do cinema brasileiro, a retomada, o reinício do cinema brasileiro, é com um filme chamado O Quatrilho, em 1995, do Fábio Barreto. Depois vem Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, também de 1995, direção da Carla Camurati. E em 2002 nós temos Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, que é um filme fantástico. Esses três filmes são incríveis. Ou seja, o cinema brasileiro, ele estava meio estagnado, estava meio parado, estava meio assim, apagadinho, não tinha visibilidade lá fora e tal. Aí, em 1995, Fábio Barreto dirige O Quatrilho com a Glória Pires, a Patrícia Pilar, Eduardo Paternoster e o outro ator, não lembro o nome agora, me desculpe, me perdoe, por favor. E esse filme foi o representante do Brasil no Oscar, aquele ano. No mesmo ano estreia Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, com Marieta Severo, Marco Nanini, uma galera fantástica e dirigido por uma mulher, Carla Camurati, que é atriz e diretor e roteirista também. E quando chega 2002, minha gente, Cidade de Deus, que concorreu ao Oscar também, com quatro indicações, inclusive. Ok? Está aqui Carlota Joaquina, Cidade de Deus e O Quatrilho. As fotos para vocês identificarem. Está aqui Fábio Barreto, Fernando Meirelles e a Carla Camurati, que dirigiram esses três filmes, para vocês saberem quem são essas pessoas. Cinema pernambucano. Aí vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, né? Porque a gente não é obrigado a nada menos que isso, não é verdade? Porque em Pernambuco se faz cinema e de excelentes qualidades, não é? Em 1996, dois caras arretados, Paulo Caldas e Niro Ferreira, fizeram um filme chamado Baile Perfumado, que fala sobre Lampião e Maria Bonita, que acompanha o bando, né? Assim, é um filme muito bacana, muito interessante, premiadíssimo no mundo inteiro. Em 2003, vem Cinema Aspirinas e Urubus, de Marcelo Gomes, que eu estou no elenco, muito obrigado, desculpa aí, foi mal, mas eu faço um dos personagens desse filme. E esse filme foi o representante do Brasil no Oscar daquele ano. A gente foi enviado, a gente não entrou, mas nós éramos o representante do Brasil no Oscar. É o que aconteceu esse ano com Deserto Particular, do Ali Muritiba, que eu também estou no elenco, que foi o representante do Brasil no Oscar, mas infelizmente a gente não entrou. E em 2013, vem Tatuagem de Hilton Lacerda, outro diretor pernambucano, diretor e roteirista fantástico, com quem também eu já trabalhei, que é uma figura maravilhosa. Está aqui uma foto de tatuagem, é a primeira foto, onde tem Irandir e Jesuíta Barbosa, dois grandes atores. Aqui tem a foto do Luiz Carlos Vasconcelos, um ator paraibano, fazendo Lampião em Baile Perfumado. E aqui embaixo está o Peter Ketnett e o João Miguel, que protagonizam o Cinema Aspirina de Urubus. A minha cena é com os dois, inclusive, e eles são maravilhosos. Aqui estão os diretores, Marcelo Gomes, de Cinema Aspirina de Urubus, Hilton Lacerda, de Tatuagem, Lírio e Paulo Caldas, de O Baile Perfumado. Massa. Inclusive, eu trabalhei com Lírio também e Hilton já, algumas vezes. Trabalhei com Lírio numa série para o Canal Brasil, Lírio e Hilton, chamado Afim do Mundo. Tem um episódio que eu estou nele, o episódio 3, que é o Céu vai casar, ou é o casamento de Céu, não lembro agora, enfim. Eu só não trabalhei com Paulo Caldas aqui, mas com os outros eu trabalhei. Yes! Aqui são as mulheres no audiovisual. Hermila Guedes, minha diva, assim, essa mulher é uma atriz incrível. Ela está em Segunda Chamada, na Globoplay. E a gente trabalhou junto em Cinema Aspirina de Urubus. Trabalhamos em Era Uma Vez Eu, Verônica. E trabalhamos agora numa série que está sendo gravada ainda, da Amazon, chamada Cangaço Novo, do Ali Muritiba. Ok? Essa é Renata Pinheiro, diretora de Carro Rei, que é um filmaço que está aí bombando no mundo inteiro. É outra pernambucana. Hermila é pernambucana de Orobó. Renata Pinheiro, pernambucana. Acho que recifense, não tenho certeza. E aqui, Anne Stone, que é diretora de curta-metragem, assistente de direção de diversos longas de metragem, produtora de cinema. Assim, são mulheres dentro do audiovisual, movimentando o audiovisual, essa indústria do audiovisual. Aqui são as referências desse material e a nossa atividade. Agora faça um resumo do que você entendeu, formule duas perguntas, leve para o seu professor ou professora de arte e bata aquele papo. Beleza? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho